Paulo Amorim, atingindo a concorrência com os lançamentos Bate, 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 bate com o bumbu na vara E gosta de ser chamada de depravada Bate com o bumbu na vara E gosta de ser chamada de depravada Bate com o bumbu na vara Vai relaxar, que a pica vai entrar Universitária profissional na quicada Bate, 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 bate com o bumbu na vara Bate com o bumbu na vara Bate, 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 bate Bate com o bumbu na vara Bate com o bumbu na vara E gosta de ser chamada de depravada Bate com o bumbu na vara Bate com o bumbu na vara E gosta de ser chamada de depravada Bate com o bumbum na barra Bate com o bumbum na barra